E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui de Farm Simulator 2015 Desta vez com um vídeo que vocês me pedem bastante, que é no multiplayer Tamo aqui com uma galerinha aqui, vamos começar pela escada ali, o Carl Eves Oi, tudo bem com vocês? Aí o Guilherme E aí galera? Aí o João Paulo Field Plays E tamo com o João também no Skype aqui, só que ele não tá participando do game, e aí João? Não é o Hugo? É o Hugo? É o Hugo? É Tu, tu, tu E aí Hugo? Eu sei que era outro João, porque eu tava confundindo É, eu tô bem confundindo aqui, véi Mas vamos lá, vamos colher aqui, tamo Tamo no mapa Santa Tereza aqui, quem que vai fazer cada função? Eu vou colher aqui, véi É o Bazuca Que tá gentil Esse vídeo aqui vai ser épico, né? Primeiro fazer multiplayer É, é o primeiro vídeo multiplayer do canal, hein? Se tu dá é... É slide, né? Cara, uma coisa que... Será que essas coletoras vai, sei lá, subir certinho aqui, véi? Eu acho que não plantar vai deixar falha aqui, não vai? Ah, não Nessas elevações? Não Se for aquela da... Aquela que tem no teu save lá, não? Não, não Eu tava testando com uma plantadeira e ela tava sempre deixando uma falha bem certinho Ah, quando sobe, cara É o jeito, cara Tem que ser tipo as flexíveis E? Pô, esse negócio... Pô, esse negócio que não tá fertilizado, né, cara? Porque senão ia tá rendendo muito mais, né? Não, tá... Tá logente, não Só não tá... A terra já tá mais escura É, já tá mais escura Sim, sim Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô bem... Pô, vocês viram o Farm Simulator 17 lá, ô... A... O ator... A Massi? Não, ele sempre é lançado em outubro É, por aí, né? O primeiro farm que eu compro original é isso aqui Eu também O meu primeiro farm é a... Se comprar era isso. Ah, se eu jogar pela verdade. Cara, eu nem sei... Qual foi meu primeiro game original, véi? O meu foi... O esse? O meu, acho que foi o Need for Speed The Room. Acho que foi isso. O meu primeiro jogo original. O original foi um pack. Foi o farm, o Eletrack, o... Ah, e depois o ETS. O Need for Speed The Room e depois o ETS. Aí depois veio o Farming 13. Eu joguei o 11 e o 9 pirata. Aí depois veio o 13. Eu joguei desde o 11. Eu jogo desde o 9, cara. Piratão? Não. O 9... Tava que morrer aí, miserável. Eu jogo... Desde o 9, o 9 e o 11 pirata que eu joguei. E... O 13 e o 15 agora, o original. Eu joguei o... O... O 11, o 13, o 15. Uma boa parte dele é pirata que eu comprei. E... E hoje eu joguei o original Zan aqui, blindão. Não, mas eu não jogo, tipo... Eu comecei a jogar Farming 2 em 2009, cara. Quando eu comecei a jogar o 2009, já tinha o 11. Você tem uma ideia de como que eu era atualizado nos games, véi? Já tinha o 11 e eu jogando o 9 lá. Quando eu tinha o GTA 4, eu tava jogando GTA San Andreas. Mano, eu jogo GTA San Andreas até hoje. Se você der vontade, eu vou lá e ir logo, né? Ah, eu não tenho mais, cara. Eu perdi a conta que eu tinha o GTA San Andreas. E eu baixar Pirata, eu não vou, véi. Pirata tem enche de vírus PC, véi. O pior é que você joga o MTA e o Santos tem quest pra pirata. Pior, né? Já fiz teste. O quê? Quando você tem um jogo pela Steam, você não consegue jogar o MTA? Não. Eu tenho um MTA, eu fui jogar lá no D-M. Ô, louco, velho. Não sei, tô. Não entendo também por quê, né? Né? Tá, galera. Contem aí de onde vocês é, hein? Eu sou de Curitiba. Contem aí de onde vocês são. Eu sou de Leopoldo de Bulhões, Goiás. Onde? Goiás? Leopoldo de Bulhões, Goiás. Eu sou aqui de Rio Grande do Sul. É nóis, pertinho aqui. Eu também sou de Rio Grande do Sul. Ô, eu tive escrito que o Mato de Portugal quer participar aqui da live, só que eu não pôde, velho. Que pena. Ô, você faz um pouquinho aqui que é ruim pra bazucai, hein? Pior que é, o cano dela é muito baixo, velho. Daí, fica batendo no caminhão, no trator, no caso. Você errou aí? É. Não, vários vídeos, cara. Eu falo caminhão e, na verdade, é trator. Depois é caminhão, eu falo que é trator. Eu sempre inverto tudo isso, velho. É emoções de gravar. Tá, e aí, galera? Tá travando aí? Como é que tá o multiplayer pra vocês? Aquelas travadas, é gráfico mesmo. É, PC daqueles bem bãozão, tá ligado? Cara, esse negócio aqui tem que fertilizar antes, velho. Minha coletadeira tá em 25% ainda. Tá indo? Ando um pouco mais ligeiro, que senão eu tenho puro. Eu não sei por que minha coletadeira não tá indo mais rápida. Olha. É isso aí. Deixa eu ligar o autocombine aqui que você vai ver. Ligar o autocombine pra 20km aqui. Eu tô com tudo desligado aqui, velho. Empurra, empurra aí. Que tá no caminhão, empurra aí. Tô sem curseplay, tô sem autocombine. Empurra o Dalval, tinha atrás empurrando. Empurra ele, não vai. Cala chafara aí. Pra ver se eu vou conseguir andar mais rápido. Esse comentou sem freio, ó. Você comprou um do meu que tá cobrando freio. Olha lá. Eu ando um pouquinho, começa a embalar rápido. Aí, agora sim, ó. 14 caindo, aí. Agora sim, agora sim. Ficou, ó. Agora renda. Agora rendeu a coleta aqui. Como é que é atrás? Ô, ô, mas eu não consigo virar aqui, velho. Aí, ô, ô. Logo pra bagunça. Aí, eu já deixei uma falha aí, já. Olha só que legal. Só pra dar rezada, né, cara? Ah, é isso aí. Tem que se divertir com o game, velho. É bom andar mais rizado, né? Não, nem sempre que eu tô ciclando pra fora aqui, velho. Não adianta. Não tem quase nada aí da colheitadeira. Que coisa de ai. Oi? Ei, Jaya. Vamos afogar aqui na pocinha. Ah, olha só aqui, ó. Que eu descobri dessa poça aqui, ó. Morri. Só que não, ó. Você pode andar debaixo da água, velho. A água parece um vidro, sei lá, um espelho. Aham, não mexe, não faz nada. Gelatina. Sei lá, gelatina que não te prende. Que rapaz. Tá, vai você na frente agora aqui, eu que vou te empurrar aí. Ai, pra empurrar eu gosto. Empurra aí, empurra aí pra ver quando tu vai. Pera aí, tô indo aí, pera aí. Comprou. Vou dar o... Que alvo de pouco, né. Hum, empurra. Comprou aquele trator pintu nada, vamos lá. O D8 Tunning lá, né? É. Cara, eu baixei o... Não sei se vocês viram lá o 113 que eu baixei, velho. Muito top, cara. Foi o Wii. Show, né? Aham. Não, se dá pra você mudar a cor dele. Eu coloquei preto, velho. Muito show mesmo. Que lindo, velho. Eu tava fora, tava lá na minha avó. Dei num puto ver esse vídeo. Voltei hoje. Ah, eu fiz até um vídeo, né? Aí, ó. Se você não tá no WhatsApp lá, ó. Chama lá que eu te adiciono no WhatsApp. E eu mando um videozinho pra vocês lá no WhatsApp. Tá na descrição, né? Autos de spoiler. É, a próxima série aí. Todo mundo já tá quase sabendo já onde é que vai ser. Isso, isso não rola. E quem não tem celular, o que que faz? Baixa pelo PC, velho. Tem WhatsApp no PC agora. Ah, não, não. Não, eu preciso de um celular. Eu preciso de um celular. Eu preciso trocar a placa de vídeo ali, não. Não. Sério? Preciso de celular? Isso, eu uso por causa do meu número. Ah, mas sei lá. Pega o WhatsApp de alguém, velho. Pega o número de alguém. Pega o da minha mãe. E ele de seu no WhatsApp, velho. Pronto. Eu usei o número do meu pai. Ele tem dois números. Eu peguei um dele e fiz WhatsApp. Olha, na subida não adianta empurrar, ó. Tá mesmo 10km. Tá competindo pra ver qual que vai. Eu vou embalar. Mas tá dando a embaladinha, né? É, tá ajudando, tá ajudando. Acho que vai demorar um pouquinho pra nós colher, mas tudo bem. Ixi, o vídeo tem que ficar uma hora o vídeo aqui pra poder colher tudo isso aqui. É. Pronto, vai gravar tudo isso aí. Não, o que é isso? Já tô quase finalizando. Já aqui, velho. Já deu 11 minutos de vídeo já, velho. Ô, louco. Aham. Pra quê? Gravar um... Isso aqui não vai virar live, cara. Que isso? Virar live aí. Talvez eu faça amanhã, cara. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Talvez eu faça uma live multiplayer com vocês, hein. Mas faz live, tipo, quando você faz live aqui no YouTube mesmo? Isso. É, eu acho que o João, acho que eu descobri o probleminha lá do programa, cara. Eu redefinir todas as configurações dele e voltou ao normal, cara. Fiz duas live testes, tipo, privado, né? E não travou em nenhum momento o áudio, cara. Tomar aqui, olha que eu vou fazer público, não trave também. Se travar, fala que tá ao vivo e vai. Fala que tá ao vivo. Não, mas pior que não tem nem condição de escutar, velho. Não dá pra entender nada do que eu tô falando. Esse que é o B.O. Tá quanto de velocidade aí? Dez. Nove agora, por causa da subida. Ah, tá nove, mas aí eu coloco nove aqui no meu de ficar mais, vai mais rápido. Não. Sim, tá nove, tá dez agora, isso foi mais rápido que eu. Sim, agora eu tô a dez. E eu não consigo virar agora. Tá, quem sabe contar piadinha aí pra nós dar risada. Ai, não. Eu vou contar aqui, mas não é piada, é uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Eu tava jogando o Farming, sabe aquele primeiro mapa, quando você inicia o jogo lá, tem o primeiro mapa? Sim, o Benjorn, não sei o quê. É, aí eu entrei ali, aí eu tava fazendo a colheita lá mó de boa, aí ficou aí de noite, né? Aí, quando de repente eu olho pro lado assim, tem um farol amarelo rodando lá. Aí eu pensei que era coisa paranormal, sei lá, eu fiquei com medo. Tá até saindo o jogo, velho. Aí depois eu fui com medo que saiu aqui, é. Ô, louco, ó. Nossa. Era um farol mó ator lá. Agora é a lenda do Farro. Sim, sim, é um farol, sei lá, pra que que serve aquilo, velho. Bem, que eu já assisti por lá mesmo, uma vez. Eu tava jogando lá na queimapa, à toa. Daí eu olho o negócio passando amarelo. Assistei, velho. Muito devido. É doido. Mas eu passei rápido esse ano, passei o Farming 2017, tá bom? Mano, quando eu não saio na Steam, eu já vou ter, eu já vou pegar ele. Ó, uma coisa que eu quero fazer, hein? Mas vai tá caro também, né? Ah, vai tá uns 70 conto, velho, pra mais. Mas uma coisa que eu quero fazer, ó. Lançou o Farming 2017 e vou tá em live, hein? Que que vocês acham? Ó, louco, vamos fazer live com a gente. Ah, tá tudo novo. Pois é, pois é. Mas sei lá, velho, se for liberado 3 horas da manhã, é 3 horas da manhã que eu vou fazer live. Vem, quem vai tá aí assistindo junto? Ai, eu acho que é tão engraçado. Ela é muito brava. Tomara que eu tenha comprado meu telefone até lá, pra mim, olha lá. Ô, vou rodar a linha aí que eu vou empurrar. Beleza, beleza, beleza. Só que a lavoura já tá torta aqui, velho. Aí, ó. Ixi. Tô virando aqui, velho, olha só. Tá, vamos zoar a bagaça aqui, vamos zoar a bagaça aqui agora. Ai, pra incomodar, então, pera aí. Ah, agora travei aqui, ó. Deixa eu desligar essa coletadeira aí, ó. Nenhum caminhão não me pega mais aí, ó. Tchau. Ah, não tem, né? Não tem. Olha lá, até desengatou a carreta lá pra ficar mais rápido. Ah, miserável. Olha aí, tipo... Ah, ainda não tem graça, velho. Ah, aqui teve paquete e tudo aí, ó. Não tem, vocês não conseguem brincar, mas vocês não sabem brincar aí, ó. Aí, ó. Ficou pendurada. Aí, ó. Trocar o pneu, ó. Olha só. É, cara. Deu manutenção aí, trocar o pneu, hein. Bom, então é isso aí, galera. Um videozinho aqui, o primeiro vídeo multiplayer aqui com vocês. Eu tô fazendo uma série aí. Multiplayer com vocês. Diga alguma coisa aí, galera. Alguma coisa. Que falou, sei lá, sei lá. Falou, sei lá. Tchau pra vocês aí, tchau pra vocês. E um like aí no vídeo. É, compartilha, sei lá. Fala isso aí. Isso aí, compartilha, like, se inscreva e peçam mais aí se vocês querem mais multiplayer. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Falou. Falou, tchau, tchau.